Mas como a gente falou, assim, acho que o casal, assim, por mais que a gente teve esse momento crítico aí, né, de trágico e tal, mas tiveram muitos momentos lindos, inclusive na praia, nesse processo que vocês comentaram da gravação, assim, porque antes vocês chegaram a fazer a sequência de só love, só love, que a gente tava acostumado a ver também, né, não era só no céu, não, tem só momentos difíceis, tem momentos muito amorosos também, né. Tem momentos muito alegres e felizes, que é por isso que todo mundo gosta do casal, eu acho. Como é que foi essa gravação antes dessa cena, assim, na praia, assim, a convivência com a equipe lá, como é que foi isso, tipo, pra vocês? Só a diversão mesmo, a gente aproveitou cada segundo, foi muito legal. Foi muito divertido, a gente teve passeio de barco, né, tiveram outras coisas também lá do stand-up. Ah, é, o stand-up paddle. Vocês andaram no stand-up? Aham. Você é aventureira também, igual, é o que ele gosta, né, de uns esportes, assim. É, não, 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 não. Não chega ao ponto do fumo nenhum. Não, não, não. Não, não, é uma minha vibe. Eu até gosto de natureza, de aventura. Eu até gosto de passear no parque, assim, eu acho uma aventura. Ali de Birapuê, eu gosto mais ali, tranquilo. É, e ali de cá, uma corridinha, uma corridinha, vai, uma corridinha, uma corridinha ali, bem tranquila. É. Nada muito radical. Nada, mas deu pra aproveitar bastante. Deu, deu pra aproveitar. Super legal. É. Um lugar paradisíaco, né. Tem alguma história engraçada, assim, no... A gente fez passeio de barco. História engraçada que a gente tem de lá. Ah. Pera. Aconteceu alguma coisa, assim, inesperada, ou que sei lá. É, ele empurrou do barco. Ai, não. Pus, estantado caindo. Eu falei, empurrou do barco, eu não lembro. Não, eu falei, meu Deus, isso aconteceu. Vaza, Thaís, meu, que hora derruba o Murilo. A gente gravou uma cena que a Luísa tem um pesadelo. É verdade, verdade. E aí, é... Eu tive que gritar na praia, né. E o texto era, meu marido, socorro, meu marido tá se afogando. A Luísa, ela sonha que o Marcelo, ele vai surfar. É. E aí, ela começa a brisar que ela não encontra mais ele na água. É. E ela vê só a prancha boiando. Enfim, a gente grava isso. Eu vou até a beira, assim, do mar e grito e vejo... E realmente, a prancha tava lá boiando sozinha. E aí, umas pessoas começaram a olhar a praia inteira olhando pra mim. Chegou uma moça, assim... Atuação de milhões aí, né? Atuação de milhões. Atuação de milhões. Digno de Oscar, aqui. Chegou uma moça perto. Quando ela viu as câmeras, ela ficou meio sem saber se era verdade, se não era. Era a pegadinha do Silvio Santos? Era um negócio aqui, né? Eu vou usar essa moça e eu vou falar com toda a verdade do mundo. Porque eu realmente pedi ajuda. Eu falei, me ajuda, me ajuda. Olhando pra ela, a moça desesperada. E não era figurante? Não era? Não, não era. Era uma pessoa real. Uma pessoa que me desesperava. Dela, eu ia falar, gente, eu entro no mar e eu chamo a curva. Exatamente. Essa mulher mandou 10 sessões de conta aqui pra seguir ter terapia, pós-trauma. Traumaizada. Foi uma atuação tão real ali, né? Foi. A Thaís marcou a vida dessa mulher que ela nunca mais pisou na praia. É.